Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas E vim reconhecer, não merecia estar aqui Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos Gente que escutou esse chamado e aceitou E é tão bom saber que há lugar aqui A graça nos chamou à mesa do Senhor Há lugar na casa, há perdão na casa Quando estamos juntos nosso encontro é casa De Deus Pai Há esperança na casa, recomeço na casa Reunidos nele o nosso encontro é casa De Deus Pai O som da sua palavra curou a nossa alma O verbo nos amou, da solidão nos rescatou E é tão bom saber que há lugar aqui A graça nos chamou à mesa do Senhor Há lugar na casa, há perdão na casa Quando estamos juntos nosso encontro é casa De Deus Pai Há esperança na casa, assim nós queremos Recomeço na casa, recomeço na casa Reunidos nele o nosso encontro é casa E o nosso encontro é casa De Deus Pai Há lugar na casa, há perdão na casa De Deus Pai Quando estamos juntos nosso encontro é casa De Deus Pai Há esperança na casa, recomeço na casa De Deus Pai Reunidos nele o nosso encontro é casa De Deus Pai Venham todos os cansados Venham sobrecarregados Há lugar na casa Há lugar na casa Há lugar na casa Venham todos os feridos Venham todos os perdidos Há lugar na casa Venham todos os perdidos Venham todos os perdidos Há lugar na casa 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 Há lugar na casa Há lugar na casa Há perdão na casa Quando estamos juntos nosso encontro De Deus, Pai, há esperança na casa Recomeço na casa Reunidos negros nosso encontro é casa Venham todos os cansados Venham todos os perdidos Há lugar na casa Há lugar na casa Venham todos os perdidos Venham todos os perdidos Há lugar na casa 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 Há lugar na casa